Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês sobre o meu projeto. Nós vamos fazer, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto e em seguida nós vamos fazer aqui um tour. Eu vou andar por todos os espaços e vou mostrando para vocês. Bom pessoal, o que consiste esse meu projeto? É o lazer e tênis na grama. Você pode trazer, formar seu grupo de amigos ou parentes e passar aqui alguns momentos, algumas horas ou até mesmo o dia, usufruindo de toda a área do lazer. Muitos já estiveram aqui e se divertiram muito, a sensação deles de passar o dia em um local super agradável e ir jogando tênis em uma quadra que lembra os torneios da Inglaterra é mágico para eles. Então isso tem atraído cada vez mais os tenistas e os amantes aí do tênis. Bom pessoal, nós vamos agora dar uma volta por todos os espaços meus. Bom, eu vou começar aqui pela churrasqueira. As pessoas podem fazer aqui o seu churrasco. E eu queria destacar aqui para vocês, esta mata. Nosso objetivo é preservar o máximo também. Bom, eu vou explicando aqui para vocês, aqui embaixo, como vocês estão vendo ali, junto com a, tem dois montes de areia, é a segunda quadra de tênis de grama que eu estou fazendo. Ali no fundo é a quadra oficial. Agora nós vamos ver aqui um pouquinho a piscina. Ali tem a piscina, nós já vamos lá. Então esta aqui é a piscina. Normalmente as famílias vêm, as crianças ficam brincando aqui na piscina e os pais normalmente ficam lá jogando tênis e as crianças brincando aqui na piscina. Bom pessoal, aqui na frente nós temos o campinho de futebol e beat tênis. Vamos subir aqui os degraus. E eu já vou apresentar aqui para vocês. Então pessoal, este aqui é o campinho. Ali tem a piscina. E no fundo, esta mata maravilhosa, que nós vamos preservar o máximo possível. E agora nós vamos lá para baixo. Na quadra de tênis de grama. Aqui nós temos aqui o quiosque. As pessoas normalmente ficam aqui nesse quiosque se divertindo. E nós vamos chegar aqui na quadra de tênis de grama. Bom pessoal, esta aqui é a quadra de tênis. Hoje as linhas não estão pintadas. Quando tem um jogo que tem, nós pintamos as linhas. E hoje não foi necessário pintar. Aqui tem o quiosque. E aqui é a segunda quadra de tênis de grama. A chuva tem atrapalhado um pouco. E as obras atrasaram. Aqui será a segunda quadra de tênis. Então pessoal, lá atrás é a churrasqueira. Onde as pessoas podem fazer o seu almoço, o seu churrasco, a piscina. E a quadra de beat tênis ali, de futebol ou vôlei. E aqui a quadra. Eu vou entrar na quadra para vocês terem uma noção. Aqui também tem a equitação. Esse aqui é um cavalinho super doce, titã. E titã. A gente tem aí, as crianças também adoram passear e dar uma voltinha. Bom pessoal, vamos entrar aqui na quadra para vocês conhecerem. Essa é a quadra de tênis. Estamos entrando aqui agora. Para vocês terem uma noção do que é uma quadra de tênis de grama. Nós estamos aqui bem no meio dela. Vamos dar a volta. Aí. Vou abrir aqui. Muito bem. Legal. Então, nós fizemos aqui um tour pela quadra. E todos os locais aqui da área de lazer. Se você gostou desse local. Gostou desse meu vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. E venha fazer uma visita. Ok? Eu vou colocar esse vídeo no Facebook. E no canal também do YouTube. Então, curta. Compartilhe aí com seus amigos. E até breve. Abraço e tudo de bom. E aí. E aí.